Os debates dos candidatos a prefeito da Bande foram uma loucura, loucura, loucura. Mas uma cena que aconteceu em Teresina conseguiu chamar a atenção do país inteiro. O atual prefeito deu uma cabeçada, é isso que você ouviu, uma cabeçada em um candidato de esquerda ao vivasso. Caraca, o que está acontecendo no Brasil? Vamos descobrir com a nossa ilustre Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá! Boa noite, Sofia! Já começamos, começando, né? Cabeçada! Boa noite, Dona Ana! Já começamos bem, né? A gente está falando aí dos debates que aconteceram ontem à noite, dia 8 de agosto. Foram debates das eleições municipais de 19 cidades. A gente já falou bastante aqui do debate de São Paulo, por uma boa razão, né? Já tivemos vários cortes aqui, vocês podem conferir, tanto com o doutor Bruno, quanto com o Pedro Zambarda. Mas eu vou trazer outra cidade aqui. Teresina, capital do Piauí. Teresina, no atual prefeito, é o José Pessoa Leal, também conhecido como doutor Pessoa do PRD. PRD é aquele partido que foi aí da fusão do PTB, do Roberto Jefferson, com o Patriotas do Cabo da Ciolo. Uma fusão de Roberto Jefferson com o Cabo da Ciolo já me fala muito sobre o que aconteceu nesse debate. Pois é, basicamente, ele deu uma cabeçada no Francinal do Leão, que é o candidato do PSOL para a Prefeitura da Cidade. Vamos ver. Uma cabeçada, mano! Quem dá uma cabeçada? O senhor tem um minuto para a réplica, candidato. Candidato para o Sinaldo, o senhor tem um minuto. Mano? O que é isso? Não, eu estou dizendo que ele ficou me cuspindo. Por favor, candidato. Por favor, doutor Pessoa, por favor, para o seu local e o candidato para o Sinaldo também. Eu obedeço. Por favor. Você não acredita. Francinaldo, você tem um minuto para a réplica. A réplica vai ser o que? O chute da canela. Não, espera aí. Eu quero ver essa cabeçada de novo. Desculpa. Mas, assim, foi demais. Foi demais aqui. Cadê? Aí. É isso. Pior que foi uma cabeçada esquisita. Foi. Tipo, empurrou com a cabeça. É, não foi nem um pau de bater assim. Foi, vou te empurrar com a cabeça. É, uma cabeçada meia bomba, enfim. Mas, ele saiu ali, não sei se fica baixo do ruim de ouvir, mas o doutor Pessoa ficou dizendo que, ah, ele guspiu em mim. A desculpa do doutor Pessoa seria que o Francinaldo seria guspido nele, que é algo que ninguém registrou. Todo mundo registrou a cabeçada, não tem registro dessa guspida. Eles estavam falando de perto, pode ser que ele estivesse, né? Algo desse tipo, né? E, daí, Ana, mas piora. Piora porque existe a suspeita de que teria ocorrido uma segunda agressão. E essa é a suspeita, porque não se sabe se foi intencional ou não. Mas, rolou um pisão nos bastidores. Vamos ver. Opa, peraí que eu pus o minuto errado, que é do 1,31. Gente. Depois, voltou ao normal. Após o debate, aconteceu mais uma confusão com o prefeito da capital, doutor Pessoa, do PRT. Ele terminou pisando, a gente não sabe se foi de propósito ou não, no pé do assessor do candidato que tinha sido agredido. E essa confusão aconteceu dentro da redação aqui da Band no Piauí. Logo depois, o candidato e o assessor decidiram procurar uma delegacia e registrar um boletim de ocorrências contra o candidato doutor Pessoa, que é o atual prefeito da capital. Essas imagens, eles gravaram. Tá aí o assessor e o candidato do Pessoa, que foi agredido durante o debate. Eles registraram um boletim de ocorrência contra o prefeito de Teresina e agora candidato doutor Pessoa. Aí, Ana. Então, você vê, ainda depois rolou um pisão no pé do assessor do Francinaldo, né? Não sabemos se intencional ou não, mas rolou. O pessoal ali da Band mostrou o vídeo do BO. E eu acho que vale a gente ir lá no Instagram do Francinaldo para dar uma olhada nesse vídeo, Ana. Porque lá vai ter mais uma informação de que o tal do doutor Pessoa teria dito que iria fazer um exame na saliva do Francinaldo por causa dessa história aí da suposta cuspida. Gente, peraí, vamos lá. Vamos recarregar aqui, aquela, truque básico aqui. Desde a madrugada dessa sexta, tivemos que acompanhar o nosso candidato do Pessoa, o Francinaldo Leão, aqui no 12º Distrito Policial, para registrar a agressão que ele sofreu durante um debate ao vivo na TV Band. Lamentável, né, Francinaldo? Lamentável, quando a gente fala as pautas do povo, geralmente, quem está à frente da Prefeitura de Teresina, se revoltou, não sei o que foi que aconteceu, não gostou das perguntas que a gente fez e terminou me agredindo com a cabeçada. Então a gente nada mais do que vir aqui prestar queixo e tomar as medidas cabíveis dentro do caso. Não bastasse a agressão, ainda informou na imprensa que faria um exame, por supostamente a saliva do nosso candidato estar contaminada, que pode ter sido um mato discriminatório, né? Então a gente do Pessoa repudia muito a postura do prefeito de Teresina, que não tem capacidade de debate e agride aqueles que querem dar voz ao povo de Teresina. E não vamos calar. Não vamos calar, a gente vai continuar levando as pautas do povo. Isso aí. Mas, então, você vê, ainda tem mais essa, ah não, vou fazer o exame na saliva porque ele pode ter me contaminado. Cara! Gente! E esse é o atual prefeito que está concorrendo à reeleição. Então, Ana, é isso, é só mostrar que as bizarrices e as pessoas, vou poupar os adjetivos aqui, não estão restritas apenas a São Paulo. Não, não, as eleições, eleições desse ano estão sendo uma loucura. Eu me pergunto agora, me passou essa ideia, Sofia. Se numa dessa isso não é um rescaldo, uma espécie de, sabe, como se fosse um retrogosto do bolsonarismo, assim? Porque a gente teve aquela consequência imediata, assim, uma bolsonarização das campanhas. E agora tem essa coisa, as pessoas querem ser polêmicas, querem ser isso, querem ser aquilo, mas, assim, já não sabem mais nem como, sabe? É quase um pastiche. É possível, é possível, sabe, Ana? Porque a gente tem que considerar que o nível foi baixado a tal ponto durante o governo Bolsonaro e agora esse tipo de coisa nem dá mais tanto ibope e tanto apoio quanto daria antigamente, sabe? Quatro anos atrás, isso aí garantiria muitos votos para esse doutor Pessoa aí, e como aquelas agressões lá do Marçal no debate de São Paulo garantiriam muitos votos. Hoje já não sei, sabe? Já tá, já foi, já foi. E eu tô vendo algo parecido acontecendo na eleição dos Estados Unidos. Eu tava vendo alguns comentaristas dizendo, olha, o Trump não está na capa de nenhum dos principais jornais estadunidenses. Isso é uma coisa inédita. E, em grande parte, por quê? Porque tudo que ele podia fazer de baixaria ele já fez. Não é mais novidade. É verdade, ó, é interessante essa hipótese aí. A gente tá repetindo as coisas, elas não têm mais impacto e são lidas com uma bizarrice que elas são mesmo, né? O chat aqui tá ótimo, né? O Fausto diz, trickle down fascism, né? Vai reduzindo aí o fascismo, né? Vai ficando só o rescaldo. O melhor comentário aqui, que eu não vou achar de volta quem foi, é o candidato bode. Candidato bode. Mais um comentário sério aí. Doutor Pessoa não, doutor bode. É, candidato bode, como assim. Mas um bom comentário também foi, eu tava me perguntando por que que ele empurrou o outro com a cabeça e não deu a batida mais forte. Também pode ter sido assim, ficou no meio termo pra não classificar como agressão e como ficar como empurrão, né? Então ele queria fazer isso, mas ainda teve um... Teve, né, uma... É, é uma possibilidade, é uma possibilidade. Se era esse o caso, pelo menos no momento ali funcionou, porque a Band não interrompeu. Né? É, simplesmente falou, não, não, vai lá, continua, como se não tivesse acontecido. Ficou parecendo quase que ele queria dar um beijinho no outro, sabe? Ficou uma coisa meio... Uma erótica? É, eu achei, eu achei um... Olha ele, nossa, se ele ouve isso. Nossa, o cara vem aqui me dar a cabeçada. Me empurrar com a cabeça. Enfim. Ah, é, ficamos por aqui, Sofia? Que agora até engasguei. Vamos para o nosso recadinho aqui. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por aguentar as loucuras que estão sendo as eleições municipais aqui nesse país, essas eleições. Eu queria aproveitar para convidar você para assistir o nosso vídeo que estreia hoje à noite, às 9 horas da noite, aqui no Meteor Brasil. Como curar os fanáticos. Se você perdeu alguém aí para o fanatismo, para a ideologia, para este movimento, assim, patriota, Abubleb Baby, que dominou o Brasil, será que tem alguma chance, alguma possibilidade de trazer essa pessoa de volta para a realidade? Descubra hoje, às 9 horas, aqui no Meteor Brasil. Vamos ficar aí na expectativa. Beijo, chat. A gente volta daqui a pouco, antes que algum candidato dê uma cabeçada a mais em alguém. De chifre não, candidato. De chifre não.